This is the rhythm of the night Em nome de cachorro, turismo Bora meu parceiro, tui This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Chama, chama, chama Oh yeah The rhythm of the night Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim de semana e o desmantelo vai rolar As alvinhas tão no grau e DJ Pato são aí Aumenta o paredão que a galera vai gostar Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim de semana e o desmantelo vai rolar As alvinhas tão no grau e DJ Pato são aí Aumenta o paredão que a galera vai gostar É tudo liberado, é todo mundo É tudo liberado, é todo mundo Pisadinha rolando, já tem novinha afetando This is the rhythm of the night Oh yeah Oh yeah This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night Oh yeah This is the rhythm of the night Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim de semana e o desmantelo vai rolar As alvinhas tão no grau e DJ Pato são aí Aumenta o paredão que a galera vai gostar Não é meu aniversário, mas vamos comemorar Chegou o fim de semana e o desmantelo vai rolar As alvinhas tão no grau e DJ Pato são aí Aumenta o paredão que a galera vai gostar É tudo liberado, é todo mundo Pisadinha rolando É tudo liberado, é todo mundo Pisadinha rolando Já tem novinha afetando This is the rhythm of the night Oh yeah The rhythm of the night HP, estudo gravando tudo ao vivo Rap, é todo mundo Rap, é todo mundo Vai pra bater seu paredão Asga Asga Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar Me conta, me conta, me conta Pense novinha afetando tudo ao vivo Te namorar Me conta, me conta, me conta, me conta Pense novinha afetando tudo ao vivo Alvo tá cá, eu vou ralar com a bonita pra você Se tu calma, eu sinto muito, tu vai ser frio Alvo tá cá, eu vou ralar com a bonita pra você Se tu calma, eu sinto muito, tu vai ser frio Pense novinha afetando tudo ao vivo Além de curtição, ela só quer fuder comigo Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me pôr, me pôr, me pôr Me pôr, me pôr, me pôr Eu vou tacar, eu vou ralar minha vida pra você Eu sinto muito, tu vai se julgar Eu vou tacar, eu vou ralar minha vida pra você Eu sinto muito, tu vai se julgar Chama no sol e o namorado Se é um menino diferente, tu respeita Eu tava com os amigos ali no Bahia Mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu comi a serva de meu corote E a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Se eu fosse meu parceiro, eu cheguei aqui no Piseiro, papai Bora, Gabi Xuxa, que avante o nó vivo Bora, meu parceiro, Arthur do Marroco, estamos juntos Eu disse, eu trabalho de segunda a sexta-feira Essa paulada não é brincadeira E de semana eu quero desestressar Tomar os coraltis só pra relaxar Mas a mulher não larga do meu pé Não deixa eu sair nem pra dar o rolê O jeito é fugir Eu tava com os amigos ali no Bahia Mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu comi a serva de meu corote E a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Pra cima, pra cima É o balançado mais gostoso do Brasil Eu disse, eu trabalho de segunda a sexta-feira Essa paulada não é brincadeira E de semana eu quero desestressar Tomar os coraltis só pra relaxar Mas a mulher não larga do meu pé Não deixa eu sair nem pra dar o rolê O jeito é fugir Pra cima, pra cima Eu tava com os amigos ali no Bahia Mulher querendo briga Dizendo que eu tô com rapariga Dizendo que eu tô com rapariga Eu comi a serva de meu corote E a mulher doida me liga Dizendo que eu tô com rapariga Olha, dizendo que eu tô com rapariga Sucesso pra bater no paredão Se é um menino diferente Se é um menino diferente, tu respeita Se é um menino diferente 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 Apaixonando o seu coração Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver? Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver? Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Não sei viver longe de você E se não vier Vem aí te ver A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagens Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagens Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde Eu quero você Aqui pertinho de mim Sem você aqui É muito ruim Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver? Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Por que não larga esse orgulho e vem logo me ver? Eu sei que você está morrendo de saudade Eu vou admitir E eu também estou precisando te ver Vem me dar o seu amor Não sei viver longe de você E se não vier E se não vier E se não vier Irei daí te ver A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagens Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde Nunca é tarde A gente tem que aprender A gente tem que aprender A gente tem que aprender E parar de brigar por bobagens Vamos aproveitar o bosque pra amar Nunca é tarde Eu quero você Aqui pertinho de mim Sem você aqui É muito ruim H Mandei tô com saudade e já me arrependi Tentei apagar, apaguei só pra mim Tava no grau até sarrei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo mal, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, cresceu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo mal, chegou um áudio Nem quando andei de avião pela primeira vez Tremia assim, meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim, por um áudio que dizia Então volta pra mim Seu menino diferente Seu menino diferente Do, 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 don, do, 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 do. Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau